não calma não sei muito bem como criam meus filhos não deixa não eu vou não não calma então espera contigo eu fui o que chega lá em casa você vai ó ó ó vai tomar banho e é para o seu quarto espelar até eu chamar viu e aí amor como é que tá mãe amor ela tá arrasada sabe eu fiz o que tu pediu para mim fazer né me colocar água com açúcar daí para ela ela se acalmou um pouco tomou um banho foi deitar eu acho que ela dormiu ela dormiu se caçou graças a Deus que só assim ela se acalma um pouco né talvez dá uma mas ela tava muito abalada eu fiquei muito triste queria ter alguma coisa que eu pudesse dizer para ela mas não tinha não eu vou acordar ela agora e falar com o Paulo poder a gente conversar o que não acorda ela não tá doido deixa ela descansar um pouco mas deixa ela se tranquilizar mas é melhor a gente conversar logo resolver isso logo de uma vez depois ela dorme não porque eu tenho certeza se você acordar ela talvez ela acorde mais estressada ainda deixa ela acordar naturalmente e as coisas rolam melhor tem certeza e ele Paulo tá desconfiando de alguma coisa Paulo ele não tá desconfiando de nada até agora tá tranquilo que pode tá me desconfiado assim meio que com medo de saber o que que a mãe tem mas a gente falou que ela tava brava isso falei que ele tá ferrado ele tá ferrado e tu acha melhor mesmo esperar eu acho eu acho bem melhor esperar porque se acordar ela agora eu acho que ela vai acordar bem mais estressada ah tá bom então Paulo tá procurando alguma coisa não tô procurando nada não tem certeza Paulo na verdade eu tô procurando uma caneta aqui porque eu perdi para mim fazer a eleição de casa a caneta né tem certeza que a caneta temos eu tava procurando ela e ela não tá aqui ó eu tenho ali tem emprestado tem certeza tem que que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu fui lá no quarto do Paulo ele tava procurando alguma coisa mentira alguma coisa ele tava procurando então era dele E aí eu perguntei o que era ele ficou desconfiado ficou desconfiado disse que era uma caneta aí eu emprestei a caneta ele queria fazer atividade eu emprestei mas ele tava procurando alguma coisa eu acho que era o pode tu vai confrontar e não não vou esperar a mãe acordar e depois disso eu vou conversar com ela mas ele tava procurando alguma coisa se era um pode eu não sei mas tá na cara que seja tá na cara que se o Paulo que ele fazer de ver se ele tivesse falado pelo menos que era outra coisa sei lá um celular a cor dele assim na caneta não tem como tá ligado não tem como mas mano vou acordar a mãe não não tem como não vou ficar aqui esperando não faz isso tem certeza tu tá assim olha eu não posso me meter muito também mas se você tiver sentindo você tem que conversar agora com ele você acorda mas eu acho que seria uma boa esperar ela se acalmar mais e acordar ela não não é eu vou esperar e aí nós tá pronto falei com ela já trocando de roupa para poder conversar com Paulo ai tu falou com ela falei ela disse que vai já tá trocando de roupa falei tia não tá sabendo de nada ainda não falou com ele e como é que ela ela tá tá mas mais calma ela tá não tá mais chorando tá mais de boa né tá tá mais tranquilo e agora é agora agora que nós vamos descobrir a verdade eu vou chamar o Paulo tá e aí tu fala para mãe sentar lá na mesa e a gente vai conversar isso mas fala para ela não falar nada ainda primeiro eu vou mostrar o pode eu quero primeiro a explicação do Paulo antes de ela falar qualquer coisa tá bom tá bom esconder isso aqui Paulo posso falar contigo um minuto senta aí ó agora a gente vai conversar não olha para mim sente sente ó a gente vai sentar na mesa vamos conversar só quero que você me prometa uma coisa que você vai falar a verdade nada de mentira quando você tá naquela mesa tem certeza que você vai me prometer isso posso confiar em você Paulo não pode confiar pode confirmar eu vou dizer toda a verdade é verdade tem certeza trato feito trato feito pois agora vamos levantar que a gente tem uma longa história história vai senta aí sente aqui ó tá legal antes de tudo eu quero que você me responda uma coisa Paulo o que isso tava fazendo no teu quarto o que isso aqui tava fazendo deixa eu te explicar na tua cama deixa eu te explicar tá bom é isso que eu quero em você eu só quero que você explique tudo que tem por tem tem antes antes de qualquer pessoa que você falar alguma coisa aqui há dois dias atrás o fio vem aqui quem o fio o fio o fio o fio o fio o moleque do outro bairro do bairro vizinho tá vendo tem que tem que tem um fio a dois dias atrás ele deixou isso aqui tipo ele disse para mim um ficar vigiando ele aí isso aqui já faz tempo ó tá aqui faz tempo quantos dias Paulo um 10 20 dias que eu mando mando mensagem pra ele ligo pra ele peço o fio pra ligar pra ele não atendo deve estar em algum lugar por que ele deixou isso aqui e não vem buscar por isso que eu tava escondendo isso de você porque então o fio o fio o fio que deu isso aqui para tu guardar aqui em casa foi e aí tu guardou durante esses dias tudo só guardou tem certeza tem certeza que tu não usou isso aqui Paulo eu nem sei usar isso aí então tu só guardou só tá um montão de tempo moço aí tô falando a verdade você falou pra mim ainda e aí mãe cansado tem a falar é pra mim Paulo é pra mim você tá falando a verdade né eu juro pois é pois eu tô confiando em você porque na outra situação você ia apanhar porque você sabe que a mãe não tem idade não a hora que ela achar que merece ela pode bater entendeu então dessa vez eu vou confiar e vou atrás eu vou saber desse fio que por que ele deixou isso aqui entendeu porque você é muito pequeno você não deve usar essas coisas você nunca e nem aceitar você era pra nem ter aceitado antes de você aceitar era pra ter falado comigo mãe o fio que deixou isso aqui posso guardar aqui mas ele que deixou aqui depois que eu vim achar pois não agora você já tá mentindo aí ele deixou depois que tu vim achar ele te deixar em suas mãos não faz o seguinte faz o seguinte deixa que eu vou atrás do fio tá eu vou atrás do fio e vou perguntar toda a verdade eu posso ir atrás do fio Paulo? eu posso falar com ele eu posso falar tem certeza se quiser eu ajudo também a ir atrás dele é bom então é melhor só falar com o fio e escolher porque que eu deixou isso aqui Paulo eu vou na casa do fio e vou perguntar ele tu sabe que eu vou pode ir irmão você tá falando a verdade posso confiar não posso? pode eu vou na casa do fio é melhor comigo e aí mãe se fica por isso aí mesmo? não vai ficar de castigo então castigo vai ah vai eu não vou deixar isso em grande pra você da próxima vez que você aceitar o concordo de algum amigo você vem falar primeiro comigo se pode não pode o que que é pra depois eu permitir você tem que saber o que é bom e o que é ruim isso aqui não é uma coisa boa não isso aqui não é cor para a criança não pra estar com isso aqui em mãos não nem pra usar nem pra estar em mãos entendeu? tá entendido né? então qualquer coisa que vier ou algum amigo seu oferecer qualquer coisa antes você tem que vir a mim perguntar mãe posso? mãe o meu amigo me chamou o pai e se isso posso? tá escutando né Paulo? vai ficar de castigo não acho acho melhor o seguinte não de castigo não vamos fazer o seguinte antes de botar o Paulo no castigo a gente tem que saber se isso realmente é verdade eu vou atrás do fio mas de qualquer jeito você em verdade vai ficar de castigo porque ele aceitou vamos fazer o seguinte o Paulo você vai ficar de boa no seu quarto vai ficar em casa sem sair ainda até eu saber dessa história combinado e aí eu vou atrás do fio vou saber e aí eu vou saber se o castigo vai aumentar ou se você vai sair desse castigo beleza posso confiar não posso eu vou atrás e vai ser hoje eu vou lá na casa dele agora você vai comigo não você vai ficar aqui em casa deitado no seu quarto eu vou tomar um banho trocar de roupa e a gente vai beleza e aí 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 e aí